Vestir a roupa que foi tingida com corante natural, molhada de água do mar, água salgada, altera a cor, pode manchar o tecido. Então, o sal é muito indicado, inclusive, como cuidado de lavagem, tá? Mas a lógica não é que ele seja um mordente ou fixador. O sal, ele é higroscópico. O que é isso? Ele atrai água, digamos assim. Tanto que quando a gente consome comida muito salgada, dá seio, porque as células começam a desidratar em função do excesso de sal no organismo, tá? Então, no tecido, quando a gente vai lavar, se o tecido está saturado de sal, qual que é a lógica? Que ele não deixe escapar com a água, né? Por ele, né? Digamos que ele atrair a água, ele não vai deixar a água arrastar o corante. Mas, quando a gente faz um bom enxague depois do tingimento natural, em geral, já não sai mais muita coisa. Então, ele pode contribuir, mas não é um fixador. Não é que nem o alumen que vai se agarrar ali, ou o taninho que vai se agarrar ali e vai fixar, tá? Então, em geral, o sal, ele é, inclusive, indicado como cuidado de lavagem, tá? Quanto a essa questão do mudar a cor, particularmente, tingimentos que a gente usa ferro pra modificar ou como mordente, eles são mais sensíveis. O ferro, digamos, ele é corroído com o ácido, né? O ácido corroi o ferro. Então, a gente tem que ter cuidado dos extras no tingimento que usa ferro. Então, o sal, em geral, ele acidifica, é um agente acidificador. Mas eu nunca testei, assim, pra saber, assim, o quão, certamente, ele vai ser abrasivo com o ferro, né? Tanto que, na praia, tudo enferruja, né? Metal enferruja por causa do sal. Então, nos tingimentos com ferro, provavelmente, vai causar, né? Vai prejudicar por causa disso, tá? Tchau, tchau, tchau.